Andar com fé é saber que cada dia é um recomeço, é ter certeza que os milagres acontecem e que os sonhos podem se realizar. Andar com fé é saber que temos asas invisíveis, é fazer pedidos à estrela cadentes e abrir as mãos para o céu. Andar com fé é olhar sem temor as portas do desconhecido, ter a inocência dos olhos da criança, a lealdade do cão, a beleza da mão estendida para dar e receber. Andar com fé é usar a força e a coragem que habitam dentro de nós, quando tudo parece acabado. Andar com fé é saber que temos tudo a nosso favor, é compartilhar as bênçãos multiplicadas e saber que sempre seremos surpreendidos com presentes do universo. É a certeza que o melhor sempre acontece e que tudo aquilo que almejamos está totalmente ao nosso alcance. Basta só andar com fé. Vá, se mande, junte tudo o que você puder levar. Vá, se mande, junte tudo o que você puder levar. Seu filho feio e louco ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor e não tem mais nada, negro amor. A estrada é pra você e o jogo é a indecência. A estrada é pra você e o jogo é a indecência. Junte tudo o que você conseguiu por coincidência. E o pintor de rua que anda só, desenha maluquices em seu lençol. Sob seus pés o céu também rachou e não tem mais nada, negro amor. Seus marinheiros mareados abandonam o mar Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar Seu namorado já vai andando fora Levando os cobertores E agora Até o tapete sem você voou E não tem mais nada, negro amor Não importa onde você parou ou em que momento da vida você cansou O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo É renovar as esperanças na vida E o mais importante, acreditar em você de novo Jogue fora tudo o que te prende ao passado e ao mundo de coisas tristes Jogue fora toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração e fique pronto pra vida e pro novo amor As pedras do caminho deixe pra trás Esqueça os mortos, eles não levantam mais E o vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa que foi sua Lá Esqueça os mortos, eles não levantam mais E não tem mais nada, negro amor Negro Amor